Voltou a ser vice-prefeito e já assumiu, me parece que pela oitava vez, coisa que normalmente os prefeitos não deixam os vices assumir. Eu pergunto, nessa relação de vice aí, como é que o senhor se dá lá na prefeitura e qual é a análise que o senhor faz da figura do vice-prefeito? Dos nossos vice-prefeitos aqui na Baixada Santista, não dava para ter uma atividade paralela desses vice-prefeitos para que a gente pudesse ganhar em qualidade na gestão pública. Qual é o segredo para manter a boa relação? Que não é muito fácil, tem muito comum. Mas olha, eu tenho uma boa parceria com o prefeito Forcel, nós temos um respeito mútuo, uma amizade acima de tudo. Procuro ser parceiro do prefeito, parceiro da administração em tudo que é possível, procuro ajudá-lo bastante. O vice-prefeito, às vezes, tem uma facilidade de sentir mais externamente o que acontece na cidade, o que se passa dentro da administração. Quando eu detecto algum problema, eu sento com o prefeito, passo para ele. Então, essa questão dessa parceria, de uma boa relação, é a questão do respeito mútuo. E o vice-prefeito sempre tem que ter a ciência que as decisões são uma prerrogativa do prefeito. Então, ele tem o cargo na mão, é uma prerrogativa dele. O vice-prefeito ajudando a administração realmente pode colaborar muito com o prefeito. Mas eu sinto, assim, analisando a questão das outras cidades, na Baixada Santista, eu sinto uma participação cada vez maior dos vice-prefeitos. Em várias cidades, os vice-prefeitos têm assumido cargos nas secretarias e têm ajudado com relação às administrações. Na gestão passada, realmente assumi a Secretaria de Obras, assumi a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Essas secretarias foram sendo adequadas e melhoradas para encaixá-las dentro do nosso plano de governo. E aí fui passando as secretarias para frente. E depois o prefeito Forcel pediu para ele fazer um trabalho político no gabinete, de atendimento à população e de aproximação do gabinete com as entidades do terceiro setor, com as associações de bairro e com a população em si. Porque a maior dificuldade, os prefeitos, em função da demanda de atividades, de eventos, do controle das suas secretarias, do controle da cidade, ele não tem como fazer esse trabalho de aproximação com a população. E o prefeito Forcel pediu para mim desempenhar esse papel, esse trabalho político e venho fazendo na atual gestão esse trabalho de aproximação. E a relação é tão boa, não é, Rodolfo? A gente comentava aqui em off antes do programa começar, já há um acordo, um acerto para que o Rui Santos seja o candidato a prefeito na próxima eleição municipal em 2012, já que o prefeito Forcel não poderá mais se reeleger. Está certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Existe um acerto com o prefeito Forcel, um acordo, eu devo sair candidato, pré-candidato, e tenho o apoio dele declarado para essa nova caminhada, nessa futura etapa. Mas, prefeito, há um certo tempo, não me recordo se na última, na penúltima legislatura, nós tivemos um vice-prefeito em São Vicente, me parece que, de certa forma, criou até um grupo de vice-prefeitos na região para dar maior destaque de participação, de visibilidade política para os vice-prefeitos da região. Hoje, qual é a relação dos vice-prefeitos? Vocês se conversam, discutem assuntos comuns, têm algum tipo de participação mais política, com caráter regional? Quer dizer, como é que é essa relação hoje dos vice-prefeitos? Ou fica sempre no banco de reserva nessas horas para assumir? Não, pelo menos, assim, não existe nenhum trabalho efetivo, acho que esse trabalho iniciado lá pelo vice-prefeito Paulo, acho que acabou não tendo, hoje não existe, assim, um encontro de vice-prefeitos, nenhum trabalho específico de união dos vice-prefeitos. Mas nos eventos políticos, nas inaugurações, nos eventos do governo de Estado, todos se encontram, acabam conversando um pouco, mas essa conversa é geral entre os prefeitos, os vice-prefeitos, nesses encontros, nos eventos políticos em que as pessoas se encontram. O Condesby está realizando esses encontros com os secretários de Estado e aí muitos vice-prefeitos vão a essas reuniões e lá, às vezes, o pessoal troca algumas ideias. Olha, eu acho interessante também essa possibilidade da criação de um hotel escola, também tem a ver com essa relação que vocês estão estreitando com a Petrobras, é isso? Isso, a administração, nós estamos tentando, já conversamos com a Petrobras, ela sinalizou positivamente implantar um hotel escola no município, até para que a Petrobras tenha a sua formação operacional da hotelaria das plataformas, porque as plataformas têm uma demanda de hotelaria, de arrumadeiras, de cozinheiros, de copeiros, e hoje não existe na Baixada Santista uma escola de formação para atender a essa demanda futura. Então, nós estamos em tratativas com a Petrobras e com um grupo lá de um hotel do nosso município para ver se a gente consegue operacionalizar, viabilizar esse programa, essa intenção, que é uma das intenções do programa do governo Forcel. O litoral sul vem aguardando aí um desenvolvimento mais acelerado, eu diria, pelo menos há umas duas ou três décadas, a gente sempre fica esperando. Agora o desenvolvimento chega no litoral sul e as coisas vão indo, vão caminhando lentamente. Me parece que agora a Baixada Santista vive um grande momento, um momento de virada mesmo no seu processo de desenvolvimento e há uma tendência de o litoral sul, de fato, ter esse desenvolvimento tão aguardado aí nas últimas três décadas. Eu pergunto, na sua análise crítica, até como um homem de planejamento, o litoral sul está preparado para isso? O que falta hoje lá? Do ponto de vista de preparação de mão de obra, do ponto de vista de visão de legislação para abrigar um nível de desenvolvimento? Quer dizer, qual é a sua análise crítica do litoral sul nesse momento, às vésperas, de uma grande virada econômica aí, em função, sobretudo, do pré-sal? Olha, eu acredito que realmente o litoral sul deve apresentar em breve um grande desenvolvimento. Além da questão da exploração do pré-sal, eu acredito que o porto, que foi suspenso, ele vai acabar acontecendo, até porque a demanda de cargas no Brasil deve duplicar nos próximos dez anos e o Brasil tem necessidade de novos portos. Além do porto distante, que pode expandir aí, talvez, 20%, 25%, mas não vai ser suficiente para atender essa demanda de cargas que o Brasil vai ter. Nós temos a duplicação das rodovias, que deve contribuir bastante para isso, a intenção do aeroporto de cargas na Praia Grande também. Então, a região do litoral sul deve crescer muito nos próximos dez anos, que a nível de município é pouco tempo, né? Então, é um prazo muito curto. O planejamento é essencial. Eu acho que nós temos algumas demandas, algumas necessidades, adequação das legislações, os municípios vão ter que se adequar, melhorar o transporte e o tráfego, né? Entre os municípios, a questão da melhoria das rodovias. Então, vão passar, os municípios devem passar por uma série de adaptações. O senhor citou, por exemplo, a questão da duplicação das rodovias. Ela é interessante, ela influenciou no processo, mas a gente vê que tem aquele gargalo ali, Itareli, Pedro de Toledo, até Miracatu. Se hoje houvesse, de fato, a duplicação daquele trecho de morro, eu pergunto, o litoral sul estaria preparado para pegar toda essa demanda da regia de Bittencourt, ou a demanda que vem daqui, vai de São Paulo pela Via Migrantes e desemboca no litoral sul? Quer dizer, como é que estaria hoje estrategicamente o litoral dentro desse cenário? Ele deveria estar um pouco mais acelerado. Mas os municípios estão preparados, porque hoje as cidades trabalham com o planejamento, né? Que talvez não existisse há 20 anos atrás, quando houveram os outros surtos de crescimento da região da Machada Santista. E o fato das cidades trabalharem hoje com o planejamento, analisando as possibilidades futuras, você minimiza os possíveis problemas. Você consegue, trabalha para detectar esses problemas de forma antecipada e tomar ações para minimizar esses fatores, esses fatores que prejudicam. O crescimento traz um benefício e traz pontos negativos. Então, a nossa ação, o papel dos municípios é realmente planejar e tomar as ações necessárias para minimizar os pontos negativos de um grande crescimento. Agora, eu percebo assim, o crescimento da nossa região, do Litoral Sul, ele é tido com expectativa da população, por uma questão de geração de emprego e renda. A nossa região, o Litoral Sul, é o lado da Machada Santista com mais dificuldade de emprego, de renda, de colocação das...